Inglês para os Brasileiros, o podcast mais delicioso para aprender inglês. Olá, pessoal. Olá, meninas. Olá, meninas. Talking to you on Inglês para Brasileiros, o podcast mais gostoso da internet. Obrigado por estar aqui com a gente, por ouvir e acompanhar os nossos posts. E hoje vamos trazer para vocês algo bem interessante. Às vezes alguns se perguntam como que eu posso praticar o meu reading, a minha leitura do inglês. Que opções eu tenho? Gente, as opções são simplesmente ilimitadas. Só que nós separamos aqui para vocês algumas coisas, alguns links que com certeza vale a pena você checar. Então vamos lá para algumas dicas de como praticar o seu inglês com reading, com leitura. Eu selecionei os sites aqui que eu acho muito interessante para vocês. Lembrando que esse podcast é para todo mundo. Para você que não é nosso aluno ainda, aqui na The Flash School Online. Para você que já é nosso aluno, nossa aluna. O importante é que você esteja aprendendo. E esse podcast tem esse objetivo de trazer informações para vocês. Bora lá então? Todos os links estarão no nosso post lá no site www.theflashschool.com. www.theflashschool.com Você acessa a área do blog, dos podcasts. E aí, tudo isso que você está ouvindo aqui, você vai ter acesso aos links diretamente por lá. Vamos ao primeiro site que eu selecionei aqui. Esse eu já utilizei durante um bom tempo. Muitos alunos gostam. Se você gosta de notícias, existe um site chamado learningenglish.voanews.com Ok? learningenglish.voanews.com Esse site traz notícias atualizadas, mas ele traz isso de forma organizada para você. E você tem opções de nível. Por exemplo, você tem no site, eu estou aqui no site nesse momento do podcast. Você tem nível beginner, intermediate e advanced. Então, você escolhe o nível e você vai ler notícias no nível apropriado para você. Além disso, no site eles têm várias opções como a sessão Let's Learn English, level 1 ou level 2. E aqui você tem vídeos e lições sobre como aprender inglês, aulas de inglês na realidade. Eles também têm newswords, palavras que aparecem nas notícias. Você checa, acho que uma por dia ou uma por semana. Dicas de pronúncia. Também temos Ask a Teacher com dicas gramaticais. E por último, uma sessão chamada Talk to Us. Você pode navegar lá e curtir bastante o VOA, o Voice of America Learning English. Muito bem. Vamos deixar nossa pérola da semana para o final do podcast. Foi uma recomendação da nossa aluna Yulian San. Thank you so much, Yulian. Obrigado, Yulian, por compartilhar com a gente essa opção legal aí. Vai ficar para o finalzinho, pois é a nossa pérola de hoje. Nosso presentinho para você que está ouvindo o podcast. Vamos continuar aqui. Eu achei, por acaso, algo bem legal. Que é chamado de Project Gutenberg. O Projeto Gutenberg. Que são e-books online para você ler. Bom, eu achei que não ia achar nada interessante aqui. Mas, na realidade, tem muitos livros famosos. Inclusive, obras-primas que talvez a gente nunca leu. Jane Eyre. Peter Pan. Let me see. War and Peace. The Wizard of Oz. Big Million. Alguns podem gostar. Alice Adventures in Wonderland. E Frankenstein. Pride and Prejudice. Muita gente já falou desse aqui. É da Jane Austen. Orgulho e Preconceito. E, simplesmente, você clica, entra e lê. Não precisa de login. Não precisa de nada. Basta acessar. Você pode também checar quais são os livros da semana. Que foram mais acessados. Ou quais os autores. Não tem seleção de nível. Tá bom? Então, nesse caso, são livros que você vai simplesmente ler. Talvez para iniciantes não seja tão recomendado. Mas, como o podcast é para todos. Aqui a gente tem dicas para iniciantes. E para você que já está em um nível muito bom de inglês. Para acessar Gutenberg.org. Esse é o website. Vai ficar para vocês lá no nosso post. No site da The Flash School. E para as meninas. Não só para as meninas. Para os meninos também que gostam de moda. Enquanto escavava a internet aqui. E eu achei um site interessante. Para quem gosta de fashion. Muito interessante. Eles trazem vários tipos de artigo. Na realidade. Mas eu vi que a maioria deles. Se trata de estilo. Moda. E pode ser interessante para vocês. O site é bem fácil de gravar. Thecut.com Cut. C-U-T Thecut.com Eu gostei. Achei legal. Não é muito a minha praia. Mas eu achei os posts bem organizados. As matérias bem interessantes. E para quem gosta de moda. É uma ótima opção. Bora para o próximo. Que é muito famoso. Já passou por várias atualizações. Esse site aqui. Ele é para aprender inglês. Mas eu acho legal. Porque eles tem bastante notícia. Que é transformado de uma maneira simples. E aí você simplesmente consegue ler. Mesmo quem está começando a aprender inglês. Consegue ler e entender as notícias. É a BBC Learning English. Como eles dizem no site. Eles incentivam o aprendizado de inglês. Desde 1943. É uma fonte muito confiável. Não precisa de login. Algo bem legal. Você não vai ficar sendo perturbado. Com e-mails. A menos que você se registre. Mas não é necessário. Bom. O site é bbc.co.uk. Slash Learning English. Mas é só dar um Google lá. BBC Learning English. Ou o mais legal. Entra no nosso site. The Flash School. E clica no linkzinho. Desse post. Que a gente fez. Do nosso podcast inglês. Para brasileiros. Tem uma sessão só para professores. Uma só para crianças. Sessão de quizzes. Você pode estudar. Tanto um curso específico que eles têm. Checar gramática. Tem uma sessão de vocabulário. Uma sessão só de pronúncia. Uma sessão de inglês empresarial. Business English. Que você pode clicar. E a sessão de notícia. Sessão News. Onde você consegue aprender bastante coisa legal. Eles têm uma parte com bastante vídeos. Eu gostei bastante. E uma parte com Stories for Children. Historinhas para crianças. Muito legalzinho também. Vale muito a pena. É um site gratuito. Está ali disponível. Basta acessar. Para quem gosta muito de notícias. Aí eu trouxe aqui um clássico. Só que eu achei legal. Porque a gente às vezes quando vai ler notícias. Se você já tentou. Se você está acostumado. Você sabe que nem sempre é fácil. Até na sua língua nativa. Talvez o português. Como é o caso do nosso podcast. É complicado às vezes entender alguns termos. Se você não é da área. Se você não está acostumado. Então. The New York Times. É um jornal muito famoso. O mais famoso do mundo. Talvez. E as notícias. Vêm. Para os nativos. Para quem tem inglês top. Para você que está em um nível muito legal de inglês. Só que eu achei algo bem legal. É uma sessão de aprendizado do The New York Times. É NY Times dot com slash section slash learning. E aí as notícias parecem ser um pouco mais simplificadas. E eles tem na sessão eventos atuais. A lição do dia. Aí por exemplo. Hoje eles estão falando sobre a parte eleitoral. E quatro coisas que você aprende sobre as eleições nos Estados Unidos. Aí você tem atividades para alunos. A lição do dia. Modelos de writing. Quizzes. Multimedia. E até uma área de competitions. Contests. Alguns concursos aqui. Tem dicas para como escrever curriculums. Uma parte sobre antirracismo. Crescimento profissional. Recursos e webinars. Coronavirus resources for students. Então para alunos. Nós temos aqui uma área só de recursos. Para alunos. Que estão pesquisando sobre coronavirus. E se você é professor e também está nos ouvindo. Tem uma área também só de recursos. Para teachers. Tanto na área de idiomas. Como também ciências, matemática, artes, estudos sociais. Etc. Então New York Times. Uma ótima opção também. Estamos chegando quase ao fim. Com as últimas três. Que eu selecionei para vocês. Essas três opções foram muito legais. Especialmente a última. Eu achei a última muito top. Eu estou lendo desde ontem. Que foi quando essa aluna minha apresentou para a gente. Eu achei muito, muito legal. Bom, mas vamos lá. Vamos lá. Você está aí ficando ansioso. E o nosso podcast é objetivo. Por isso vamos para o Voicetube.com O Voicetube eu achei muito legal hoje. E eu estava procurando, gente. Na realidade, o site que eu conhecia. Que era um site da CNN. Que foi recomendado pelo meu aluno Eder. CNN Student News. Era o nome anterior. Então se você gostava de acessar de vez em quando. O site da CNN. Para estudantes de inglês. Mudou. Tá bom? Mudou. Agora se chama Voicetube.com E aí, o que é legal desse Voicetube.com? Eu estava olhando aqui. Praticamente duas vezes por mês. Três vezes por mês. Depende aqui. Existem artigos. Todos eles legendados. Você pode filtrar por duração. Eu quero ler três minutos. Cinco minutos. Dez minutos. Todos com áudio. O legal é isso. Tem vídeo. Então eles vão mostrando. Eu estava vendo um aqui sobre como vão funcionar as praias. O acesso às praias agora no fim de ano de 2020. Por causa do Coronavirus. E você pode escolher também pelo sotaque. Você pode escolher sotaque australiano, americano, britânico. E tem uma opção de outro. Essa eu não acessei ainda. Mas você pode escolher. São simplesmente inúmeros, inúmeros episódios. Na página inicial para mim aqui. Ele está mostrando 18. Mas tem um monte de páginas que você pode clicar. Falando sobre notícias. Artigos diversos. E também existe a opção de níveis. No menu principal. Você pode escolher desde o A1. Que é o Basic. E aí você tem opções de comédia. Entretenimento. E aí você tem até o último também. Que é o C2. Inglês avançado. Também com as categorias para você escolher. Eu achei simplesmente incrível. Eles melhoraram muito esse site aqui. Vale muito a pena para você praticar. Não só o Reading. Como também o seu Listening. Teve um ou outro site aí. Que eu passei batido aqui. Enquanto falava. É que também tem opções de áudio. Tá bom? Então você pode não só ler. Como também escutar. Aí você vai estar. É... Pegando pelo menos duas habilidades. Bem firme aí. Né? Que no caso é o Reading e o Listening. A leitura e a parte auditiva. Bom. Vamos lá. Teve um aluno que me recomendou. NewsInLevels.com Notícias Mundiais para Alunos Estudantes de Inglês. Tem opção de nível? Tem sim senhor. Level 1. Level 2. Level 3. E aí você tem classificações sobre o que você quer aprender. Nós temos a sessão Vídeos. A sessão Grammar. E aí você tem as notícias. Você... O legal desse site é que você clica na notícia. E aí você tem como escolher o nível. Aí você lê o... Ah, tá muito fácil pra mim. Você clica no próximo. Level 2. Ah, beleza. Não tive dificuldade. Porque eles escrevem a mesma notícia com outro vocabulário. Um vocabulário mais elevado. Mais complexo. E aí... Ah, beleza. Não tive dificuldade. Então tenta ler no Level 3. Aí a parte legal. Que aí talvez vai ter coisas que você não vai entender. Porque vai estar uma notícia escrita ali com vocabulário mais complexo ainda. E talvez tenha coisas novas pra você aprender. Eu achei muito bem organizado. Muito legal. E você tem também uma sessão books dentro ali do curso. Onde você tem... Por exemplo, eu vi aqui um livro do Robinson Crusoe. Eu não me lembro em inglês se é Robinson Crusoe. E aí você tem o capítulo 1 todo em áudio. Você tem o tape script. A parte escrita dele. E inclusive uma fotinha legalzinha pra você se ambientar no capítulo. E uma lista de palavras que você aprende naquele capítulo. Depois é só clicar no próximo. E você vai continuando. Eu achei bem legalzinho. Pra quem tá procurando por livros. É uma boa opção também. Espero que eles coloquem cada vez mais livros lá. Pra gente ter acesso. E aí... Então chegamos ao final do podcast. Com a nossa última recomendação. Que eu falei que era a pérola de hoje. O presentão. Uma coisa que às vezes você cava a internet e não acha. Ou você tem que pagar pra ler. Ou você tem que baixar. E esse aqui é simplesmente incrível. Maravilhoso. Amazing. Wonderful. Nice. Thanks again, Julian, for recommending. Por isso que eu acho legal. Quando o aluno participa. De várias formas na sua aula. E na criação do nosso podcast. Porque... Através de conversas. Você consegue transmitir informações pra outros. Por exemplo. Você aí que tá ouvindo a gente. Hoje. Talvez você não conhecia nenhum. Ou poucos desses sites que a gente comentou. É... E esse aqui. Simplesmente caiu. Na hora perfeita. E esse é específico. Pra quem gosta de ler. Gibis. Ou mangás. Tá bom? Ele é no estilo mangá. Estou falando aqui do site. Webtoons.com 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 Lembrando que o link está lá no nosso site. Nesse post. Falando sobre reading and listening. Certo? Bom. Vamos falar um pouquinho sobre os features desse website aqui. Existem episódios regulares que são lançados dia a dia. Então, por exemplo. Hoje aqui que eu tô gravando. É uma quinta-feira. E hoje tem vários... Vários... Várias HQs aqui. É... Que saíram episódios novos. Então, você deve ficar ansioso. Eu quero pegar um pra ler. Pra eu começar a acompanhar. E parece ser super legal. A arte é incrível. Eu acho legal. Você que gosta de... Dessas artes japonesas. É... Desse estilo assim. Gente, que legal. É... Você acompanha os desenhos. Acompanha os quadrinhos. É... Deixa eu abrir um aqui pra gente comentar um pouquinho. Chama To Love Your Enemy. To Love Your Enemy. Esse saiu episódio novo hoje. É... Tá bem atualizado. Existe um QR Code. Pra que você possa baixar o aplicativo da Webtoon. Pra ler direto no seu celular. Eu achei isso legal também. Você pode ler pelo aplicativo. E o legal é que pelo app você consegue ler mais episódios do que está no site. É um incentivo, logicamente, pra baixar o app. Mas... Muito, 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 muito legal. Bom... Enfim. Eu vou clicar aqui num episódio. Vou clicar num episódio mais novo. Episódio 26, que saiu hoje. E aí... O legal é o quê? Como é no estilo mangá. É... É no estilo HQ. Comic books. Quadrinhos. Você tem, por exemplo, logo no começo aqui. Uma arte. Bonita. Dua moça. Olhando pra uma direção específica. E ela fala... Hey. Quer dizer que ela tá tentando falar com alguém, né? Como se falasse... Oi. Ei. Ei você. É... E aí você tem ela logo abaixo, conversando com alguém. E aí existem expressões de barulhos. Então, existem expressões de barulhos. Os balões não são muito grandes pra você ler. É... É simplesmente incrível, gente. Aí a gente tem aqui... É... Linguagem... Cuidado. Porque às vezes a linguagem... Dependendo do tema. Dependendo do que você escolhe. Vai aparecer. É... Linguagem inapropriada. Vamos dizer assim. É... É... E aí eu gostei muito. Por exemplo. Tem um outro balãozinho onde ela fala aqui... What did I do last time? E aí ela olha pra ele. E como ela tá olhando fixo pro rapaz. Aí aparece ao lado do cabelo dela a palavra stare. Que é quando você olha sem tirar os olhos. Você olha fixo pra alguma coisa. E aí ele fica avermelhado com a bochecha avermelhada na próxima foto. No próximo desenho. E aí aparece a expressão blush. Gente, muito legal. Muito legal. Eu gostei bastante. Julian, mais uma vez obrigado por ter recomendado. É... É simplesmente incrível. É... Muito legal. Tem diversos autores, escritores. Que colocam essas histórias aqui. Você pode escolher aquela que você achar melhor. Se você for novo nesse universo. Tem uma sessão aqui. New to Webton. Onde eles recomendam algumas coisas específicas. E aí você procura aquele tema que te interessa. Tem bastante romance. É... E aí você tem aqui, por exemplo, por gênero. Ação, fantasia, é... Etc. E aí você clica e você lê. Eu achei simplesmente muito, muito, muito legal. Bom, eu falei bastante hoje. Geralmente os nossos episódios são mais curtinhos, né? É... E é justamente por isso que nesse episódio de hoje eu queria muito que você que está nos ouvindo. You that are... is listening to us. Everybody that is listening to us. Please, comment. Share your thoughts. Por favor, comente. Compartilhe o que você acha do podcast. Porque nós já estamos chegando em 2000 plays. 2000 plays. E essa semana nós tivemos aí cerca de quase 300 pessoas em apenas 7 dias. 300 pessoas diferentes que estão curtindo o podcast. Então, não é muito o meu estilo, mas eu decidi falar um pouquinho mais com você que está aí, ouvindo a minha voz, no seu ouvidinho. Para que você compartilhe o que você pensa do podcast. Como que você faz isso? Você pode postar lá na nossa mídia social. No Instagram, no Facebook. Você pode mandar um e-mail para a gente. The Flash School at gmail.com The Flash School arroba gmail.com Você pode, principalmente, acessar o site nosso, The Flash School.com E lá na seção dos podcasts, você pode clicar no episódio que você gostou, ou não gostou, ou quer colocar uma recomendação. Clique em qualquer um lá e põe um comentário. Eu leio um por um, certo? E sempre que possível, eu respondo a todos. E aí, ali, eu vou saber o que vocês estão gostando. Se são episódios mais curtos, se são episódios mais longos. Quais os temas que vocês têm achado mais interessantes. E eu vou fazer o melhor que eu puder para trazer o melhor conteúdo para vocês. Bom, no episódio de hoje, aproveitem para ler bastante. Principalmente agora, nesse fim de ano que estamos chegando. Vai ser muito bom você aproveitar seu tempo para praticar inglês lendo. Thank you so much, everybody, for all your love, all your care. I'm Professor Ivan from The Flash School in Brazil. And from the podcast Inglês para Brasileiros. The most delicious podcast to learn English. Thank you so much. That's it for all. That's all, folks. Take care and bye-bye. English for Brazileiros, the most delicious podcast to learn English. English for Brazileiros, the most delicious podcast to learn English.